Nada, eu repito nada dá o direito de um aluno daquilo que fala disso. Portanto, como castigo pelo que fizeram, cinquenta pontos serão tirados. Cinquenta? De cada um, para garantir que isso não se repita, os quatro empregando contigo. Desculpa, professor, eu não ouvi direito, a senhora disse os quatro. Não, o senhor ouvi certo, senhor.